Vocês sabem que eu sou uma pessoa que adora colecionar coisas, e hoje eu vou tentar colecionar todos os personagens do Anime Fighters que faltam pra mim. Mais de 100 personagens, incluindo a maioria deles sendo personagens pagos de Robux. E nesse vídeo eu vou gastar muito Robux pra tornar isso possível, então assiste até o fim pra descobrir quantos Robux eu vou gastar pra pegar todos os personagens do Anime Fighters. Então era quem vai vir de Anime Fighters e hoje vai fazer loucura. Não é uma loucura de passar horas de horas, deixa eu passar um tempinho, mas não muito, mas é uma loucura mesmo um tanto de Robux que eu vou gastar, sinceramente. O próximo vídeo de hoje é completar esse daqui, a gente vai completar essa Index aqui. E a parada aqui é loucura, por quê? Porque essa Index aqui minha só não tá completa por causa de personagens tipo esse aqui de Quimera, esse daqui. Pra quem não sabe esse personagem aí, é um personagem que tem nos mundos que é o de Robux. Por exemplo, aqui o de Quimera, ele é o de 1%, 1% não, 5% de chance de vir. Então, tipo, se eu quero pegar aqui ele, eu tenho que ficar girando aqui até vir ele de 5%. E a cada vez que eu vou girar, são 200 Robux no geral. E não satisfeito com isso aqui, eu ainda vou ter que girar isso em todos os outros 40 mapas do jogo. E eu só tô pegando de 60% aqui porque eu tô com um azar do caramba pelo visto aqui, velho, tá? Chega. Não, eu não quero mais isso. Vou deixar pra pegar isso aqui por último, eu tô já cansado disso aqui já. Mas enfim, vamos lá agora porque a gente tem que fazer aqui em vários mapas e não só nesse tipo de personagem. Porque tem outros tipos de personagem que tem pra você pegar também. Em Empty Dimension, por exemplo, a gente não tem praticamente nenhum deles. É, praticamente não, a gente não tem nenhum deles, gente. Então qualquer um que a gente pegar aqui vai estar no lucro por enquanto. Já pegamos logo o mais fácil de vir. Eu queria que viesse mais difícil logo pra poupar nosso tempo aqui, né? Mas não, vem justo o que eu já tenho já. Maravilhoso. Eu quero ver quantos Robux eu vou gastar depois disso aqui, velho. Eu tô vendo que eu tô com azar hoje que eu já peguei 3 de iguais. Fora no outro lá que eu peguei 4 iguais. Toma. Mas não é possível isso. Tô achando que esse bagulho aqui de meu time aqui tá dando azar, mano. Nem que seria meu time de luck tá dando azar, eu acho. Bom, velho, eu tirei o time, ó. Eu realmente não sei o que fazer, mas, sinceramente, tô ficando muito triste com isso aqui. Mas eu tô pegando mesmo boneco, velho. Aêêêê! Ah, mas foi o segundo mais fácil de vir. Ah, eu vou gastar tanto Robux nesse vídeo. Bom, rapaziada, se vocês quiserem me apoiar, por favor, deixa o like, se inscreve aí, porque tem que ser muito idiota pra fazer o que eu tô fazendo. Muito idiota mesmo. Velho, eu vou ter que cortar muito esse vídeo aqui, porque, tipo, sinceramente, mano, o bagulho aqui demora pra abrir, porque é de um em um, é muito caro, e eu não consigo pegar o bagulho que eu quero aqui tão fácil. Então eu vou ter que ficar mostrando pra vocês sempre pra completar o mapa aqui. E levando em consideração aqui que ainda eu preciso pegar mais 146 personagens. Por que eu olho isso aqui? Olha essa sacanagem aqui, mano. Olha isso aqui, isso aqui é bizarro. Pior que tem um ou outro que eu tenho tudo, tipo, de fate, mas aí chega no outro que eu não tenho nada, não tenho nada, não tenho nada. E o pior que se eu for vender isso aqui tudo, dá zero de dinheiro, porque não vale nada. O que eu acho que eu vou fazer aqui pra facilitar a minha vida é fazer primeiro todos os craftáveis do jogo, porque aí eu vou saber mais ou menos até aonde que eu vou ter que pegar de personagens de Robux, porque aí vai começar um bagulho triste. Então a partir de Underworld eu tenho que começar, ou seja, no mapa 23. Então vamos lá, eu craftei ele aqui. Eu já vou até vir aqui, né, e tentar fazer um vestido aqui de Robux, né, porque vai que, né, eu vou passar aqui não já. Já peguei logo mais bosta mesmo, e tá aí ele de novo, maravilhoso. E agora eu vou passando de mapa em mapa, fazendo o craftável de cada um dos mapas. Enquanto isso, a gente vai vendo ali a nossa pastinha aumentar ali de personagens, né. E sempre pegando mais bosta. Mas enfim, vambora. Depois de um certo tempo aqui, eu fiz a maioria dos craftáveis possíveis do jogo. Eu só não consegui de um mapa ou outro, tipo esse aqui do Hero Village, por causa... Ah não, esse aqui eu consegui sim. Teve um outro mapa que eu não consegui, por causa que eu não tinha chard, tipo esse aqui do World of Games. Eu não consegui porque eu não tinha chard. Mas, em compensação, eu fui gerar agora aqui os Robux dos últimos dois mapas, e já consegui pegar todos aqui do último mapa. Do último e do penúltimo. E aqui no de Bleach, já tenho todos. Layer Forest, não tenho todos. Então vamos nele aqui primeiro, porque eu vou fazer de trás pra frente. Inclusive, olha aqui todos os que eu tenho até agora, né. Fora os que eu já mandei de bala. Eu descobri que se eu apertar R aqui, dá pra fazer um Max Open de 224 mil Robux aqui. O cara sabe quem que vai ser o idiota que vai gastar isso no Max Open. E não, nem venha pra mim que eu não vou gastar isso no Max Open. O bom desse daqui é que eu já tenho de 25% ou de 5%. Se eu pegar o de 10% agora, vai faltar só o mais fácil. Mas já é óbvio que eu peguei de 25% de novo por algum motivo. Por que que eu tenho... Mano, eu não tenho tanto azar nesse bagulho, véi. Porque até na hora de pegar um que nem é tão raro assim, eu tenho esse problema, véi. Eu só quero pegar o de 10%. Boa, moleque. Ó, Land of Wando agora, véi. Land of Wands, vambora, vambora. Cadê ver o bagulho? Tá aqui, ó. Eu já tenho mais de raro daqui também, mano. Vamos lá pegar esse King aqui, ó. King, Yamato e quem ali? Eu não sei, Mamonosuke? Talvez. Vamos ver, ó. E tá lá, véi. Não é o Mamonosuke. Tá, deve ser o King ali, o de 60%, né. Com certeza. E outro Yamato, é isso? Ó, o King. E falta só o de 10%, como sempre, mano. Falta só o de 10%, como sempre, véi. E olha o Robux indo embora. Foi o King Shine, eu não acredito nisso. Foi o King Shine. Tanta coisa que poderia ser, veio logo o King Shine, meu amigo. Vamos lá, véi, vai. Ah, mano, 25, vem de 10%. Ele vem de 10% ali, bonitinho, pariente, véi. Só pra completar aqui, a gente vai pro próximo mapa, véi. Por favor, véi. Por favor, por favor. Não, véi. Veio o King de novo. Vai, que bicho chato, mano. Eu tenho que falar desse King aqui só porque veio o Shine, mano. Sinceramente, só porque veio o Shine. Se eu não vi esse Shine, eu nem guardava, mano. Pra começar aí, porque realmente é idiota ter um nome desse. O pessoal de Robux Shine realmente é doideira, mano. Mas eu não tô pegando de 10% aqui nunca, pelo visto. É tudo que eu mais preciso agora. E vamos lá, né, mano. Continuar girando aqui. Depois eu preciso ver um jeito que eu vou precisar pegar aqui alguns chards pra poder fazer os que faltam. Até então, a gente já tá com 461 aqui. A gente conseguiu mais de 30 personagens diferentes. Só não vem esse aqui, esse especial. Esse aqui é o único que não vem, só. Mas não tem problema. Tem muito problema, na verdade. Veio o Yamato, finalmente. Olha o tanto que a gente já pegou aqui, mano. Fora o que eu já vendi, né. E zero ainda, zero. Meu Deus do céu, nem pra vender o Bob D100. Vamos pra falso paradise agora. Já tem 10% aqui pelo menos, veja. Se você pegar o de 5% agora, vai ser maravilhoso. Se você pegar o de 5%, vai ser tão incrível. A gente pegou logo mais fácil. Começou. Já começou errado. Já começou errado quando mais fácil vem logo. Você sabia, veja. Quando você vai assim, geralmente, pega o de 60% logo de cara, mano. Você sabe que você tá ferrado, mano. Você sabe, na hora que você tá ferrado. Não vai ver nenhum dos dois agora. Nem de 25, nem de 5. Quer ver, ó. Nenhum dos dois. Ó, 3, 2, 1 e... Meio de 25. Agora, mano, por favor, vem de 5. Eu vou até fechar o olho, vai. Vou fechar o olho, porque aí você tem que acreditar. Mas tem que acreditar. E aí, às vezes, você acredita e não vem nada. Isso aí vai ser treta, hein, rapaziada. Eu vou gastar muito roubo com esse vídeo aqui. Por favor, deixa o like, se inscreve no canal. Manda um vídeo pra algum amigo seu. Pra ele ver o quão idiota eu sou, tá ligado. Só pra... Mano, essa barrinha aqui não vai me dar nenhum buff nem nada. Só vai, literalmente, aumentar a barrinha ali pro máximo. Pra você ser feliz enquanto o jogo não atualiza, tá ligado. Porque depois que o jogo atualizar, mano, ferrou. Depois que o jogo atualizar, acabou por aí. Eu até não tinha esse bicho aqui trancado, porque ele é o mais raro do último mapa. E eu quero ver quanto que ele vai ficar depois de fosso, mano. Porque eu vou tacar o bicho mais raro de Robux do último mapa na incubadora pra ver como que ele fica, sinceramente. Aê, finalmente! Então agora podemos descer mais de um mapa. E esse aqui falta só o Crafty. Porque esse aqui não tem o negócio. Então tá, posso pular esse. Esse aqui também posso. Aqui tem um mapa que a gente não tem nada. Esse aqui também posso. Também posso. Ó, o Hero Village tem que voltar já. Ainda bem que tem um mapa que a gente não tem a terceira estrela, mano. Ainda bem, velho. Agora vamos voltar aqui a girar, porque, mano, vai ser uma bosta fazer aqui. Mas vambora. Pegamos 60% logo de cara. Vamos abrir aqui, ó, direto. E vamos ver que vai pegar outro 60%, ó. Quer ver, ó? Claramente eu vi um diferente. Eu sabia. Vambora. Quando eu tiver a maria avançada aqui, quando eu tiver com essa... Essa 400... Continuar com 500. Aqui eu volto a mostrar pra vocês o meu progresso aqui no móvel. Então vambora. Eu falei pra vocês que eu ia voltar quando a pasta tivesse em 500. E eu menti. Porque eu tô há muito tempo aqui girando esse mapa. E só agora peguei aqui o último de Robux que faltava. E detalhe, tá? Faltava dois personagens aqui da pastinha de Specials. Que no caso aqui era esse Flame Goal e esse personagenzinho aqui. Pra minha sorte, os dois estão na minha loja agora. O que eu vou fazer agora? Eu vou simplesmente pular esse mapa aqui que tem muitos personagens que faltam. E vou começar pros mapas que faltam, tipo, menos. Tipo o Psych City, que falta três. E eu vou ir pulando assim, porque assim vai ser mais rápido pra mim, imagino eu. E meu Deus do céu. Falta três, mas tipo... Eu só peguei um deles, tá ligado? Meu Deus do céu, mano. Que azar, mano. E eu peguei logo mais fácil ainda. E veio ele de novo. Tem o Jinanatsu também. Jinanatsu tá bem de boinha aqui, ó. É, faltam só os dois mais raros. Bem de boinha, né, Bruno? Só os dois mais raros que faltam. Mas tá bem de boinha. Ah, cara. Por que que eu me iludo tão fácil com esse bagulho? Eu já gastei muito Robux nesse aqui. Eu tô ficando triste. Tô ficando com um som. Tô ficando cansado. A quantidade de vezes que eu já pensei em desistir desse vídeo aqui. Sempre que eu gasto 200 Robux pra girar e vir um repetido. Daí eu aproveitar e tenho 50 iguais. Se eu já gastei 200 Robux pra cada uns 50 iguais que tem. Eu fico abolado. Eu fico bravo mesmo, tá ligado? Esse vídeo aqui, mano, tem que ter muita... Mano, tem que estar com a cabeça em muito lugar pra fazer um bagulho de jeito desse. E olha isso, mano. Não dá pra brincar com um bagulho desse. É 200 Robux pra ficar vindo King, mano. Um King. E quando não vem o King, vem o Escanor com a parcela Dumbing. Não que vai mudar alguma coisa, mas vem o processo que eu já tinha. Olha aí de novo aí, ó. Eu vou até aqui de volta aqui pro vídeo que a gente começou, né? Pra onde a gente começou tudo. Que foi bem aqui em Quimera. Ou seja, Hunter x Hunter. Porque vai que algum pulm milagre... Agora a gente pega esse daqui que é o de 5% desse mapa. Porque tá muito difícil, velho. O de 5%, obviamente, são os piores. São mais difíceis de dropar. E eu vou gastar muito Robux além de pegar eles. Nem sempre eu dou tanta sorte de pegar eles de cara. E a maioria das vezes eu pego um monte de 60%. O que me dá muito agonia. Mas fazer o quê, né? Eu vou continuar girando aqui. Quando eu pegar a maioria aqui dos bichos, eu volto a mostrar pra vocês. E não adianta uma coisa aqui, pelo visto, né? Pelo visto, nem se eu pegar todos os personagens que eu tô fazendo aqui de Robux. Eu vou ter esse aqui completo. Porque vai faltar um personagem e o outro que não dá pra pegar no jogo. Então vamos ver quantos personagens vai realmente faltar no final. E... Vambora. Se passou muito tempo aqui, muito Robux foi gasto ao ponto do Roblox até bloquear minha conta por um tempo. Mas eu resolvi aqui tudo e eu consegui. Eu peguei simplesmente a maioria dos personagens da Anime Fighters. Vocês podem observar aqui, ó. Eu tenho literalmente a maioria deles. Já que eu tô passando aqui, ó. Rapidão pra vocês verem. Mas faltam alguns personagens. E o Yuki, que é um dos youtubers aqui da Anime Fighters. Ele vai me dar aqui alguns shardzinhos, né? Porque faltou personagem craftável pra mim, tá ligado? E eu pedi pro Yuki aqui algum shard. Eu até tentei pegar, mas não consegui. Eu pedi pra ele algum shard aqui. E, mano, ele é simplesmente uma das pessoas mais fortes do jogo. No jogo não. Pelo menos no Brasil ele é. Olha isso. Ele tem 59.20 O. Mano, não achei nenhum O. Eu tenho um W. Ele tem 59.20 O, mano. O Yuki é bizarro de tão forte nesse jogo. Inclusive, sempre que eu quero tirar uma dúvida sobre o jogo, eu falo com ele. Ele tá fortalecendo aqui. Mas como eu tava mostrando pra vocês aqui, ó. Eu já tenho a maioria das coisas aqui. Só falta o teleporte de alguns mapas daqui. Tipo, o The Apsis aqui falta. Ah, e detalhe, mas depois de cima, olha o tanto de personagem que eu peguei aqui. Olha isso. Olha o tanto de personagem de Homebook aqui. Fora os caratinhos excluídos, né? E agora vai tudo de bala aqui, mano. Olha isso. Mano, dá muita coisa ali. Agora vamos vir aqui, abrir, tipo, um pouquinho aqui. Vou pegar uns míticos, né, mano? Que eu precisei aqui pegar uns 5 míticos dos 3 mapas que faltam. Vamos vir aqui, craftar esse personagem aqui. Esse personagem que eu vi muita gente utilizando ele nas skins de personagens mesmo, né? Não sei se a ult dele é melhor, o que acontece com ele. Mas muita gente usa esse boneco aqui, velho. Vou até salvar ele aqui pra gente dar uma olhada depois. O próximo mapa que faltou, mano, é o World of Games. Que é um mapa de SimRank de Yu-Gi-Oh! Eu já peguei um mítico aqui. Eu preciso pegar mais 4 míticos desse mapa aqui. Falta mais 1 mítico desse mapa aqui agora. Meu Deus, tá dando um azar hoje, velho. E pronto, só porque eu falei agora eu peguei 5. Vou até botar aqui o bagulho pra aumentar a minha sorte. E vamos craftar aqui. E agora vai faltar só mais de um mapa. Que é o mapa The Role. Já foram 4 aqui, agora 5, né? Né? 5 de cara lá. E pronto, mano. Com isso aqui, a gente tem 550 de 577 personagens. Ou vai aumentar mais de um? Não sei, vamos ver, ó. Será que aumenta mais de um? Ou não? É 550 de 577 mesmo. Os que faltam pra mim são... Esse daqui, que é o da EREB, que não tem mais como pegar no jogo. Os de Robux e o Craftável de Summer 2023. E os de Robux e o Craftável de Summer Island normal. Com isso aqui, já são 11. Ou seja, ficaria 566 aqui. Faltaria mais 11. Esse de outros 11, eu imagino eu que seriam personagens de evento que eu não consigo mais pegar. Tipo a Holiday Baby, por exemplo. Que é um divino antigo do jogo. Que não tem mais como pegar faz tempo. Ou os próprios divinos aqui, que não aparecem pra mim. Como o Loop Gear 5 e o outro Loop lá. Outro personagem que eu não tenho também. Porque, sinceramente, mano. Todos os personagens que eu poderia pegar, eu peguei. Até os especiais aqui. Eu tenho todos os personagens de Robux especial. Divino só não tem o da EREB. Summer não tem os que eu não peguei ali mesmo. Esse aqui também não tem. Não tem mais como pegar, né? Resta aqui, mano. Todos os mapas eu tenho os personagens. Todos. Então, na medida do possível, a gente completou o objetivo de pegar todos os personagens do jogo. E vai estar passando aqui do meu lado agora. Rapidão ali pra vocês verem todos os personagens passando aqui do lado. Pra vocês verem todos os mapas mesmo. Pra provar que eu peguei todos mesmo. Então, é. Realmente, tirando esses três mapas aqui. Eu tenho todos. Até dizer que eu tenho todos, mano. De Robux é bizarro, velho. Porque, mano. Eu vacilei de não ter pego aquele jogo lá que eu não podia, né? Que eu não podia não. Que eu não posso agora, né? Mas a gente tá basicamente quase platinando o jogo, mano. Falta esses aqui. Pegar essas conquistas aqui. Seria interessante pegar esses aqui. Que faltam os 22 que faltam, mas realmente não dá. E de resto, é isso, mano. A gente tem todos secretos, todos divinos. Menos de alguns, né? Obviamente, infelizmente. Mas, é isso aí, mano. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreve, porque esse vídeo aqui deu um trabalhão. E foi muito gasto. E até o próximo vídeo. Falou.